Gente, se você é um felizardo que mora num Brasil tropical, fico feliz por você. Não é o meu caso. Eu moro aqui no sul e aqui tá frio, por isso que eu tô de touca. Vamos falar do que interessa? Seguinte, tenho recebido no meu direct do Instagram e tenho ouvido falar que outras pessoas estão recebendo também uma espécie de corrente, sim, uma corrente que pretende aumentar o engajamento ou o número de seguidores. E aí funciona mais ou menos assim. Você pega aquela mensagem e envia pra um número grande de pessoas, pedindo pra aquelas pessoas te seguirem de volta e pedindo pra enviar pra outras pessoas, pra que essas pessoas te sigam de volta. Aí tem todo um textinho ali. Cada corrente tem a sua espinha de peixe, né? O seu discurso, a sua cópia. Mas enfim, gente, vamos falar sobre estratégia. Isso pode ajudar na estratégia a participar de uma corrente dessas? Olha, acho parecido com o grupo de engajamento e acho até um pouco parecido com comprar seguidores. Porque quando a pessoa faz parte de uma corrente pra ganhar seguidores, na maioria das vezes ela é um ninguém naquela rede. Não é qualquer seguidor que nos interessa. É o seguidor certo. Quem é meu aluno? Quem me acompanha sabe que eu já tô careca. Não tô bem careca, mas eu falo muito isso. Precisamos falar pras pessoas certas, precisamos atrair as pessoas certas. Será que uma corrente de engajamento será capaz de trazer a sua persona amada ao seio do seu conteúdo? Acho pouco provável. Então, gente, pelo amor de Darwin, vamos focar! Vamos botar a foca no conteúdo. Vamos produzir um bom conteúdo. Vamos entender o que as pessoas que têm propensão a comprar da gente querem ouvir. Vamos nos especializar em fazer textos envolventes. Vamos nos especializar em ajudar essas pessoas. Vamos nos especializar em desenvolver conteúdos inteligentes. Conteúdos que sejam empilháveis. Conteúdos que sejam capazes de emocionar, de fazer rir, de agradar, de fazer amor, de fazer venda. É isso que a gente tem que fazer. Número de seguidores não dá dinheiro pra ninguém. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso. Então, sai, tira o foco disso e foque em você no autoconhecimento, no autoestudo, no estudo daquilo que vai fazer com que você se torne realmente uma autoridade. Que vai fazer com que você transforme a sua marca numa marca conectiva com as pessoas. Foca no conteúdo de novo. Então, é o seguinte, eu espero do fundo do meu coração que você não receba uma corrente desse tipo. E espero, mais ainda, que se você receber esse tipo de corrente no seu direct e que você não faça parte dela, porque isso não faz bem pro Instagram de ninguém. Fica comigo, porque aqui a gente fala bastante de Instagram. Falamos também de marketing digital, falamos de Facebook, falamos de YouTube e falamos de todo esse mundinho de marketing de conteúdo, às vezes de neuromarketing. Valeu, um beijo e até o próximo vídeo. Foca no conteúdo. Sim, agora a linda de vídeo já tem uma foca. Essa é a foca. Como é que vai ser o nome dessa foca? Não tem só. Darvina, isso. Em homenagem ao Darvina. Darvina.